Senhoras e senhores, boa tarde. Anunciamos o painel de número 6, Aspectos Atuariais das Demandas. Passamos a apresentar a mesa, como presidente da mesa e orientadora dos trabalhos, Sua Excelência, Juíza Federal, Débora Coradini Paduim, como painelista, Dr. José Antônio Lumertz, Bacharel em Ciências Atuariais pela URGS, Diretor Securitário pela Escola Oswaldo Vergara, de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, Administração Financeira e Orçamento pela URGS, Avaliação Atuarial do Instituto Brasileiro Atuário, Gestão Empresarial, Planejamento Estratégico, Controle e Gestão pela Universidade de Deusto, em Bilbao, Espanha, Programa de Desenvolvimento de Executivos Globais, Senec, Pós-Graduado em Controladoria, Pós-Graduado em Gestão de Cooperativa, em nível de Especialização pela Unicinos, Pós-Graduação em Economia pela URGS, em nível de Mestrado, com ênfase em Avaliação de Operadora de Saúde. Como debatedores, Dr. Pedro Pereira, Atuário, Economista e Contador, Graduado pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, Pós-Graduado em Gestão Empresarial, Perito Atuarial, reconhecido pelo IBA, Possui Certificado Atuarial nas áreas de Saúde Suplementar e Social, Seguros, Capitalização, Previdência Aberta e Pública. Atua na área de Seguros há mais de 30 anos e na área de Saúde Suplementar desde 1998. Polestrante para Empresas do Setor, é Diretor-Presidente da Consultoria Técnica Atuarial e Serviços Limitada. Também debatedor, Dr. Paulo Ricardo Martinez Balabarba, Graduado em Administração Pública pela PUC, Especialista em Docência de Ensino Superior também pela PUC do Rio Grande do Sul, Especialista na Administração de Recursos Humanos pela PUC e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, Gerente de Assistência à Saúde da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Superintendente Estadual do Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde no Rio Grande do Sul, Diretor-Superintendente da Unidas. Com a palavra, a Presidente da Mesa, a Dra. Débora Coradini Paduim. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a Escola da Magistratura Federal e a Júris pela felicidade do evento. Com muito prazer que aqui estou. Trabalho no Juizado Especial Cível de Santa Maria, que reúne uma grande quantidade de demandas na área da saúde, de tanto postulações de medicamentos e cirurgias e próteses e órteses, enfim. Mas estamos aqui para ouvir os debatedores e o painelista, e eu passo de imediato a palavra para o Dr. José Antônio Lummerd. Muito obrigado. Agradeço aqui a Dra. Débora e ao Dr. Martin pelo convite. Dizer que é uma honra para nós, do Instituto Brasileiro de Atuária e aqui da URCS, estar presente a esse encontro, debater com os senhores essas questões tão importantes relativas à vida, e, em especial, a saúde. E nós vamos ver que essa relação vida e saúde, na evolução das nossas relações, tem sido aperfeiçoada matematicamente, dia a dia. Esse é um grande desafio. Eu costumo usar uma figura de caminhada para dizer que estamos em um projeto, em um programa, em um comprometimento na busca do aperfeiçoamento dessas relações. A apresentação, que se faz obrigatória, como nós faço questão de destacar o curso de ciências atuariais na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só permanece aqui na nossa Universidade Federal. Só em Porto Alegre, na Faculdade de Ciências Econômicas, é que nós temos o curso de ciências atuariais hoje. Esse curso existe desde 1950, como curso específico, formando bacharéis em ciências atuariais. Recentemente, foi avaliado pelo MEC, porque, claro, com o número de atuários que existem, nós não fizemos prova do Enem, não haveria aluno suficiente que validasse uma prova. Então, nós fomos avaliados pelo MEC e tiramos nota máxima, nota 5. Então, isso faz questão de destacar. Isso faz com que nós sejamos exportadores de atuários para o Brasil inteiro, e até para Estados Unidos e Canadá. Hoje temos um atuário nos Estados Unidos, no nível máximo, que lá eles têm uma classificação diferenciada, e dois estudantes, dois atuários, que estão fazendo pós-graduação no Canadá. Então, isso é a expertise que se tem aqui. E eu vou apresentar também uma questão de pesquisa, sendo realizada dentro da URGS, como busca da formação acadêmica e aperfeiçoamento dessas relações na área de saúde. Também tenho que registrar que atuo como perito do Fórum Cível, aqui do Rio Grande do Sul, de algumas cidades do interior de Santa Catarina, e sou atuário do sistema Unimed. Então, deixo isso claro. Muito embora aqui eu vá concentrar a minha abordagem como professor da universidade, as relações da universidade com a comunidade, e do Instituto Brasileiro de Atuária, que eu sou coordenador da Comissão Técnica de Saúde, e do Comitê de Pronunciamentos Atuariais. Não vou cansá-los com muitas formulações, como nós, atuários, gostamos, às vezes com cálculos de integrais, exponenciais e outras ferramentas, mas terei que citar algumas para poder trazer aos senhores. E a primeira delas, começamos com o famoso princípio do mutualismo, que aqui vocês ouviram tanto esse princípio, e nós vamos dar um modelo matemático, evidentemente, a esse princípio. Esse princípio, ele traz presente uma relação que surgiu lá na época das caravanas. Então, vejam que já faz alguns mil anos que esse princípio surgiu. E ele visa duas... Ele visa uma coisa. Pagamento. Ou seja, nós vamos abordar o aspecto econômico-financeiro nessa relação, na relação da vida das pessoas e da saúde. Nós temos três formas de pagar os nossos compromissos. Ou eu tenho dinheiro e honro o meu compromisso. Ou eu tenho crédito, vou no banco, tiro o empréstimo, pago, e depois me acerto com o banco. Ou uma forma de pagamento antecipado. E aí entra um conceito importantíssimo. Entra o conceito probabilístico. O fundo mútuo, o princípio do mutualismo, traz por decorrência um princípio de probabilidade, de incerteza do uso. Isto é muito forte e determinante. Como é que avançou isso? Isso avançou fazendo com que, primeiro, as pessoas que faziam os grandes percursos, os comerciantes que usavam os camelos, faziam as caravanas para se protegerem dos riscos, saque e outras dificuldades de cruzar um deserto, dividiam, ao final, na chegada, os prejuízos que tinham. Isto é muito como a gente fazer uma festinha e cobrar no fim da festa. Não funciona. Metade não paga e a gente fica no prejuízo. Aconteceu a mesma coisa lá no passado. O que foi que se fez, então? Não, então vamos fazer diferente. Nós vamos cobrar antes e vamos levar o dinheiro junto. Também não funcionou muito, porque os assaltantes, os saqueadores, descobriam quem estava levando o dinheiro e não perdiam tempo. Saqueavam aquele que tinha o dinheiro. aí surgiu uma figura primordial. Vamos deixar o dinheiro com alguém. Esse alguém tem que ser, primeiro, uma pessoa idônea, evidentemente. Segundo, uma pessoa que tenha capacidade econômico-financeira, que não vai usar esse dinheiro na frente de uma adversidade que lhe cause. Então, ele tem que ser idôneo e ter capacidade de ser o guardião desse numerário. essa premissa permanece até hoje. Então, nós vamos falar aqui nos acordos de Basileia I, Basileia II, Basileia III, que tem esse fundamento. Avaliar o guardião. Nesse período, nós tínhamos apenas a matemática geométrica. As medidas do mundo, da Terra, do universo, discutíamos se a Terra era o centro do universo, muitas teorias, muitas pesquisas, já medindo a distância à Lua, a distância ao Sol, a distância aos outros planetas. E apenas em 1650, foi que surgiu a matemática da incerteza, com a teoria das probabilidades. Isso foi desenvolvido basicamente na França e na Inglaterra foram os dois países que concentraram os investimentos em pesquisa. Casualmente, também eram os dois países onde estavam havendo investimentos em pesquisas astrômicas para medir a cosmologia, a distância entre países, a formação do universo. E um destes pesquisadores, Edmundo Halley, todos lembram do cometa Halley, que foi medido nesse período, foi o primeiro atuário da história. porque ele montou a primeira tábua de mortalidade, a primeira avaliação do risco de mortalidade, risco que afeta as pessoas, na cidade de Bleslau. Então, é considerado o primeiro atuário. A partir daí, nós começamos a ter uma série de incertezas, medidas estatisticamente. Medicina também usa isso, a saúde usa isso. Os médicos, muitas vezes, quando usam um procedimento, quer cirúrgico, quer de medicação, eles dizem, isso funciona em média em tantos porcento. Você tem alguma alergia, alguma questão? Por que ele pergunta isso? Porque você pode sair fora do intervalo de confiança. Você pode ser um ponto, como a gente diz, fora da curva. Então, mesmo que a gente utilize toda a probabilidade, todos os cálculos, nós buscamos a média, um intervalo. e essa média oscila. Isso é fundamental. Aqui também tem outro fato curioso, pitoresco. A vida é o bem maior. Inclusive, muitas vezes, as questões de seguro de vida foram proibidas, porque se a vida é um dom de Deus, ele não deve ser suscetível à mercantilização, à negociata como seguro de vida que existe. Mas isso é importante ter presente, nós não estamos discutindo a vida, o bem maior. Nós estamos discutindo os efeitos financeiros que decorrem de algo que aconteça na nossa vida. Então, aqui em saúde também, nós não estamos discutindo a saúde, nós estamos discutindo os efeitos financeiros que decorrem disto. Quando foi proibido fazer seguro de vida, o que foi que aconteceu? As famílias ficaram desamparadas. A história nos relata famílias que passaram a ter dificuldades imensas para sobreviver, porque o titular da família faleceu e não tinha nenhuma proteção econômica. Então, é importante que a gente tenha presente. Nós vamos abordar, e aqui me permitam, vou abordar os aspectos financeiros que decorrem e como nós montarmos uma proteção econômico-financeira probabilística também em cima desses pontos. E aqui vamos trazer presente a equação do mutualismo. É uma equação inicialmente bastante simples e aquela curva em amarelo representa a curva de morbidez. O que é a curva de morbidez? É a curva que nos indica o risco médio, ó, média, das pessoas terem gastos. Por isso que tem aquele saquinho de dinheiro. Gastos com tratamento de saúde. E estes gastos estão influenciados por quais as variáveis? Por múltiplas variáveis e suas combinações. Idade, sexo, região onde moram, atividade, lazer, sedentarismo, uma série de variáveis que se combinam em relação a isso. Inclusive, estado físico atual. A pessoa se cuida mais, se cuida menos, faz uma boa alimentação. Então, essas questões todas nos trazem a essa relação. Vamos botar a equação matemática para isso. A equação matemática é o somatório dos custos assistenciais tem que ser igual ao somatório das receitas. Quer ser de público, privado, o somatório dos custos tem que ter uma fonte de receita. Ponto. A Previdência Social colocou isso de maneira muito forte. A questão pública colocou isso também muito forte. Claro, evidente, isso é uma regra matemática, financeira. ao tratarmos essa relação, na última equação ali, está escrito a receita média per capita, receita média individual, é a probabilidade, número de eventos sobre número de expostos, multiplicado pelo custo médio. Essa é a equação matemática. Agora, quando nós falamos em probabilidade, quando nós falamos em princípio do mutualismo, nós não estamos falando o que aconteceu em 2013, 2014. Este já aconteceu, este nós já sabemos. Nós estamos falando na caravana que vai sair hoje para entregar as suas mercadorias. Então, nós estamos falando das pessoas que vão ter necessidades assistenciais em 2015. As que tiveram em 2014, até novembro, nós já sabemos. Então, nós estamos projetando o futuro. E como será? Como teremos? Quais são os atendimentos? Quais são os recursos terapêuticos que nós vamos ter em 2015? Relativamente fácil. 2016, 2030, 2050, então, para ficar mais fácil ainda. Quais serão os recursos terapêuticos para 2050? não temos respostas. Não sou eu, atuário, que não tenho respostas. Eu tenho cálculo matemático para isso. Quem não tem resposta é a área médica. Os pesquisadores da área médica não conseguem nos dizer. E isso traz uma outra linha aqui muito importante, que é o primeiro indicativo que eu gostaria de trazer a vocês aqui. nós temos dois regimes, dois principais regimes de cálculo, chamado repartição simples e chamado regime de capitalização. O regime de capitalização, ele nos fixa um preço médio, lá, é aquela linha ali, um preço médio que eu pago em todas as idades. Então, quando eu sou mais jovem, eu tenho menor risco de gasto assistencial. Quando eu sou, quando eu tenho uma idade mais elevada, eu tenho um gasto maior, evidentemente. Então, eu posso escolher pagar por taxa de risco, por probabilidade de risco, então, enquanto eu sou jovem, eu pago um preço bem acessível. Em contrapartida, quando eu tiver mais idade, eu vou pagar um preço mais elevado. Não, mas eu quero pagar um preço médio. Está bem? No início, você vai pagar mais e mais adiante, você vai pagar menos. E esse cálculo, eu faço com que período? 50 anos, um intervalo de 60 anos. Eu tenho 20, quero me proteger dos 20, dos 30, até os 70, 80, 90. E qual vai ser a medicina daqui a 50 anos? Eu estou trazendo isso para os senhores, para dizer, nós, nossa sociedade, discutimos e desejamos que eu pague o preço de 20 anos quando eu tenha 20 anos, de 30 quando eu tenha 30. Agora, quando eu chegar naquele cruzamento lá, que se dá normalmente aos 60, eu não quero continuar aumentando o preço, eu quero pagar o de 30, o de 40. E de onde sai essa diferença de recursos? agora eu quero trazer para os senhores algumas questões primordiais, que isso que nós apresentamos ali está sendo acompanhado por toda a legislação. O Código Civil novo e o de 1916 já tratavam, já tratam de questões vinculadas ao risco probabilístico, onde nos diz que só terá cobertura aquilo que for desconhecido pelo beneficiário. O enunciado do CNJ, que foi feito agora, em agosto, em, perdão, em 15 de maio de 2014, em São Paulo, também nos diz o enunciado de número 25, diz assim, é abusiva, a negativa de cobertura de procedimento de alta complexidade, salvo comprovada a má-fé. O Código Civil também diz a mesma coisa, desde o Código Civil de 1916. O que é a comprovada má-fé é eu saber que tenho algo e não contar, e não falar. Por quê? Porque isso impacta na minha aceitação. Então, isto é muito forte. Levou o Código Civil, o novo, a dizer também, a tratar a questão do suicídio nos seguros de vida. Suicídios não têm cobertura nos dois primeiros anos. e a área de saúde? Como é que tratou o caso da pré-existência? Não tem cobertura nos dois primeiros anos. Vejam como já há um alinhamento da matemática aleatória em considerar o fato como aleatório e o que vem sendo regrado no judiciário, no legislativo, que são fundamentos primordiais. Porque, se nós tirarmos a característica aleatória, nós passamos a ter financiamento e não mais operação do princípio do mutualismo. Eu trago isso e faço um comentário muito importante até para preservar. Nós temos encontrado alguns exemplos, principalmente de cirurgias de obesidade, onde, às vezes, algumas pessoas viram um pouquinho, viram um pouco de moda, viram questão até de buscar, onde uma pessoa faz, dá certo, e aí tem todo um grupamento que busca fazer isso. Mas isso pode ter um risco muito grande se não for feito de maneira adequada, porque, muitas vezes, a obesidade decorre de uma ansiedade. Se não for tratada a ansiedade, a pessoa vai fazer a cirurgia, mas não vai curar o problema de obesidade. Cuida, estou falando como atuário, pessoal, para estas questões. Vamos avançando. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a característica da população. E aqui eu trago muito a figura. Vocês viram a mudança que está acontecendo, a revolução que está acontecendo no nosso meio? Alguns anos atrás, quando a gente queria dizer que não entendia de futebol, a gente dizia assim, parece mulher falando em futebol, não entende nada. E quando a gente queria dizer uma coisa esculhambada, uma coisa assim que não tem jeito, a gente dizia assim, bota um homem na cozinha para te ver. O que está acontecendo hoje? Os homens estão ensinando a cozinhar e as mulheres estão comentando futebol. Vejam a revolução cultural que está acontecendo e, às vezes, a gente não trata disso. O que mais está acontecendo com a nossa população? a redução do número de filhos. Antes, nós tínhamos cinco filhos. Hoje, nós temos meio, cachorrinho. Isso é uma revolução. Cuidem, no Rio Grande do Sul, hoje, nós estamos com uma taxa de fertilidade menor que um. Está bem? Vamos acelerar aqui. então, vou repassar mais algumas coisas aqui da composição. Bônus demográfico, que é uma decorrência disso. O risco forte das pessoas, principalmente dos homens que não se cuidam e as mulheres que se cuidam. E agora, eu vou condensar aqui, nessa gravura. Eu me permito essa gravura trazendo a nossa presidenta Dilma, independente de partido. como eu digo, eu sou gremista, ninguém vai me convencer que o Grêmio não é o melhor. Mas, desculpe, eu trago isso porque, dentro da Faculdade de Ciências Econômicas, nós tivemos professores que não terminaram a aula por discutir problemas brasileiros. E, hoje, eu coloco uma gravura dessas e, com cinco minutos, vou terminar a palestra. Mas, vou terminar a palestra. Isso, há algum tempo atrás, nós não tínhamos essa liberdade de discutir os problemas brasileiros, por isso que eu trago. Mas, ali, vocês não vão conseguir ler os números, mas, a coluna em azul, que é dos homens, tem, o número de homens é maior que o número de mulheres nas primeiras idades. E, logo, a partir dos 15 anos, é maior o número de mulheres. O que aconteceu com os homens que diminuiuam o número? Morreram. Por que que morrem, os homens morrem mais cedo que as mulheres? Porque eles não se cuidam. mulheres vão ao médico constantemente, fazendo exames, acompanhamento, e os homens? Nem morto. É, exato, não é morto. Está bem? Então, vejam o comportamento. Quero dizer que isso acontece no mundo inteiro, e ali nós temos cinco níveis de dependência. Isso nós estamos estudando dentro da Universidade Federal hoje. Cinco níveis de dependência. O que nós desejamos? Que a idade, que o envelhecimento seja ativo. É aquele exemplo que eu uso lá embaixo, pessoas idosas tendo uma atividade. E a consequência de nós não nos cuidarmos é termos um envelhecimento numa internação hospitalar. Que aí não vai ter plano de saúde, nem público, nem privado, nem é que resista. Então, nós temos uma necessidade de nos cuidarmos, e as mulheres têm um compromisso muito grande de nos ensinar. Aqui é só para dizer aos senhores que nós temos dentro da estatística a média do custo assistencial, vocês podem entrar no site da Agência Nacional de Saúde, a média do custo assistencial é de 80%. Média. Toda média oscila. e se ela chegar a 100%, o que sobra para a gestão? Zero. Então, é importante que se tenha presente que o custo hoje para assistência à saúde, público ou privado, é elevado. O estatuto do idoso nos consagrou, vejam como às vezes a gente cria algumas coisas inadequadas. O estatuto do idoso disse que aqueles que têm mais de 60 anos aqui são idosos e terão atendimento assistido, acompanhado, preferencial. Ótimo, excelente. Eu quero saber quem é que paga. Se nós não vamos ter mais filhos, quem é que paga? Se o número de pessoas jovens é menor, quem vai pagar? É muito legal dizer vamos fazer uma festa. Vamos, quem vai pagar? Então, nós estamos querendo fazer uma festa, estatuto do idoso. Senhores, nós vamos ter que reverter isso aí, infelizmente. Porque não vai ter quem pague. Hoje, em muitos lugares, a fila dos idosos é maior que as outras. Claro. Aqui é só para trazer para os senhores uma questão muito importante. Nós estamos discutindo o modelo público e privado. 50 milhões de pessoas que têm o Sistema Único de Saúde se dispõem a pagar um plano de saúde privado, que não é barato. Eu deixo de ter, eu, senhores, quando pagamos um plano de saúde, nós deixamos de ter direito ao SUS? Eu assino, eu digo, eu me excluo do SUS? Não? E por que que eu sou punido muitas vezes? Porque quando nós, quando eu uso o SUS, eu não tenho direito. Então, nós deveríamos ter uma saúde complementar, suplementar. Porque quem paga é o mesmo. E se eu estou desonerando, e deveríamos incentivar que as pessoas tivessem isso. Nós hoje apresentamos que o SUS está com dificuldade. Já encaminhando para o final, então. isso é o que nós estamos acompanhando. Todas as categorias reclamando do sistema do atendimento de saúde. Hoje, ninguém está feliz. Nós estamos com uma crise na saúde, como foi demonstrado aqui em várias outras palestras. Quais as rotas e destinos? Tem GPS para nós acharmos a saída para esse problema? Eu gostei muito dessa figura, e ali, em verdinho, não está muito evidente, está escrito assim, o judiciário está exatamente nessa situação, equilibrando tudo isso, tentando achar soluções, por vezes sendo usado, como foi demonstrado aqui. Proposta. O que nós estamos trazendo de proposta aos senhores? O que nós estamos aqui nos arriscando a trazer como proposta? E, como resposta, a pergunta, custo da judicialização. Para nós, atuários, não é o custo da judicialização que nos preocupa. o que nos preocupa é o custo da judicialização com fraude embutida. A fraude em todos os sistemas de seguro, automóvel, vida, vida, pessoas que fazem seguro de vida e se suicidam, existe, pessoal, sim. E se nós não controlarmos isto, não tem mecanismo matemático de auditoria que vai segurar. Então, o que nos preocupa são as fraudes que já foram apontadas aqui, e eu vou pegar uma carona nisso. Então, nós precisamos conhecer os modelos, nós precisamos distinguir os produtos que são ainda experimentais. E tem um produto experimental para hepatite C, que está sendo lançado, ainda experimental, que está sendo dado. Ele custa R$ 2.400, em valores redondos, ou comprimido. e ele é de 12 a 24 meses de uso. E esse medicamento, ele pode ser comprado, está sendo oferecido pela mesma empresa, esse mesmo comprimido, a custos baixíssimos na Índia. E o Ministério da Saúde, no Brasil, está fechando por valor de 10%. Foi citado aqui um outro exemplo hoje de manhã também, a valor, a 10%. Então, cuidado com essas questões. Importante ratificar que o nosso modelo é modelo misto. Nós temos uma questão de saúde pública e uma privada. E que devemos reunir, isso que está se fazendo, reunir todos os players, para que possamos conhecer, discutir e aprofundar as questões. Nós, da URGS, temos o dever de criar conhecimento e disseminar o conhecimento através dos profissionais. E pelo IBA, de nós aperfeiçoarmos a ciência atuarial e a atividade dos atuários. A Agência Nacional de Saúde, como órgão regulador, que ainda tem muito desconhecimento com relação a esse mercado. E a nossa credibilidade, no mundo inteiro, as questões. A vida é o bem maior, não tem preço, mas tem custo e alguém tem que pagar. Esse é o princípio do mutualismo que nós utilizamos. Perguntas e propostas. Eu creio que respostas nós não temos. Fico à disposição. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao doutor José Antônio pelos brilhantes esclarecimentos e nos fez pensar como juízes que algumas vezes recebemos aquela inicial e agora temos que olhar para aquele receituário médico e pensar se aquele médico que prescreveu aquele medicamento ele o fez avaliando tecnicamente, considerando a medicina baseada em evidências. Tem que se preocupar o juiz com aquela pessoa que está com aquele mal, padecendo daquela doença, com a defensoria pública que usa os seus argumentos que lhes são cabíveis, com os aspectos de quem vai pagar a conta. Enfim, estamos... Tudo nos leva a refletir e realmente só um seminário desse porte que consegue reunir médicos que nos fazem alertas e nos lembram de fraudes. Enfim, câmaras técnicas talvez que possam nos ajudar. Eu tenho a plena convicção que a judicialização da saúde é um reflexo, não deveria existir, não deveria estar no colo do judiciário, mas, enfim, ele nos é provocado e nós temos que decidir e tentar com todos os elementos ponderar e fazer uma decisão que abarque todos os elementos, tanto a saúde, atuariais, enfim. Mas eu vou passar a palavra para o debatedor, o doutor Paulo Ricardo Martinez Malabarba. Gentileza. Dez minutos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a doutora Débora, em nome dela, cumprimentar o professor Lúmertz, o professor Pedro Pereira. Eu esperava falar por segundo, porque aí ia ficar mais fácil ainda depois de falar do doutor Pedro, porque os dois são atuários, eu sou administrador, mas, de qualquer maneira, eu vou deixar a responsabilidade maior depois para o Pedro Pereira. mas, quando eu fui convidado para falar sobre atuária, a primeira coisa que me ocorreu foram dois ditados populares. E um deles é que dinheiro não cai do céu e o outro é que não dá em árvore, que é o que os atuários nos passam, nós que somos da administração, que somos gestores de plano de saúde. Uma outra coisa que me ocorreu é fazer um comparativo com a Previdência. Eu trabalhei durante 16 anos em um fundo de pensão. E existe muita semelhança nesses aspectos atuariais entre a Previdência, a Previdência complementar, e a área de assistência, a assistência à saúde suplementar. E, se nós formos colocar algumas palavras, o professor Lúmitz já colocou algumas, como, por exemplo, o mutualismo, mas nós temos também na Previdência as reservas matemáticas, muito difíceis de fazer em um plano de saúde, mas nós temos no plano de saúde o Peona, as provisões de eventos ocorridos e não avisados, que não deixa de ser uma reserva, uma provisão. Nós temos a questão que o professor Lúmitz falou da capitalização no fundo de pensão e do regime de repartição simples na área de assistência à saúde, ou seja, nós não conseguimos fazer uma projeção e, por isso, nós não conseguimos fazer uma economia suficiente para garantir aos nossos beneficiários que eles deixem de contribuir e a gente continue dando assistência para eles. É impossível fazer isso. Então, nós trabalhamos num regime de repartição simples, as nossas receitas, elas são suficientes ou devem ser suficientes para cobrir os nossos compromissos, os nossos compromissos que são imediatos. E nós temos uma outra coisa muito em comum que são as tábuas, as tabelas, as tábuas de mortalidade. E eu fui buscar no fundo de pensão do nosso patrocinador, que é o Banrisul, as tábuas que existiam para tentar fazer uma relação com aquilo que a gente está falando que é a longevidade, que é a questão do envelhecimento da população e uma correlação entre isso. E, falando com o pessoal da atuária, lá do fundo de pensão, eu perguntei para eles qual era a tábua que nós trabalhávamos no fundo de pensão em 1984, há 30 anos atrás. E eles me falaram que deve ser comum aos senhores da EB7, que seria a Experiência Brasileira 7, de 1975. Olhando essa tabela, o que a gente observa? Primeiro que não havia uma distinção de sexo naquela época entre homem e mulher. E a tabela dizia que, ao nascer, a expectativa de vida de uma pessoa era de 70 anos. Agora, no mesmo fundo, trabalhando com a tabela AT2000, uma tabela americana, que já existe uma distinção entre os sexos, a gente verifica que a expectativa de vida da mulher é de 85 anos e do homem de 81. Por que eu estou estabelecendo essa relação? Porque, vejam bem, em 30 anos, houve um aumento da longevidade da mulher em 15 anos e do homem em 11. É isso, 11 anos. Bom, mas isso tem um custo, isso tem um preço. É comum a gente assistir nos seminários que existem três fatores importantes que levaram a essa situação. Um deles são os nossos hábitos, muito importante. A mudança de hábitos, a melhoria dos hábitos. E algumas coisas que nós não conseguimos ainda resolver, que nós temos que melhorar, que seria o problema do abuso do álcool, do tabagismo, da pouca atividade física e da obesidade. Essas são as melhorias dos hábitos que os cidadãos em geral, a população em geral, têm que fazer. E tem algumas coisas que estão sendo feitas por nós, que é o avanço da tecnologia em saúde e a melhoria do conhecimento na área da saúde, especialmente na área da medicina. isso tudo faz que ocorra esse aumento da longevidade. O doutor Robson da Unimed ontem, na sua fala, fez um comentário importante. Existe uma máxima na área da saúde que diz que uma pessoa normal, uma pessoa que vá relativamente ao médico, ela provavelmente tenha, no último ano de vida, 90% de todos os gastos que ela teve na vida inteira. E, lamentavelmente, para provar a regra, isso não vai ser o suficiente, ela vai vir a falecer. Lá na minha empresa, recentemente, nós tivemos um estudo de stop loss. Para quem é operador de plano de saúde, sabe bem do que eu estou falando. Algumas seguradoras americanas tentaram colocar stop loss, que é um seguro para sinistros na área da saúde nos anos 90, não conseguiram vender esse produto no mercado brasileiro, saíram e agora estão voltando. A ideia é medir o sinistro e, a partir de um determinado valor, dar uma cobertura para operador, especialmente para uma operadora pequena, com um número pequeno de vidas e que se vê em aperto quando tem um grande sinistro. Nós passamos os dados, claro, evidentemente, com toda a ética, sem nominar as pessoas através de códigos, e o atuário dessa seguradora nos mandou um questionamento. Eu vou me permitir ler. Gostaríamos de esclarecimento porque esses usuários tiveram sinistros considerados grandes em um ano e não tiveram nos outros anos. Ele estava se referindo a sinistros acima de 500 mil reais que os nossos usuários tinham tido em um determinado ano. Para quem é de operador, é óbvio, essas pessoas morreram, justamente porque elas fizeram o maior gasto no último ano de vida. Talvez esse atuário não seja brasileiro ou talvez ele não esteja tão familiarizado com a área da assistência à saúde, seja de outro setor. Mas isso não é tão ruim assim. Nós já ouvimos dos nossos médicos há algum tempo de que já nasceu o ser humano, o homem, eu acredito que seja mulher, porque a longevidade da mulher é maior, que vai chegar aos 120 anos. Já nasceu. Então, esse é um lado bom. Só que nós precisamos, de alguma maneira, prover recursos, e aí vem o mútuo, aí vem a solidariedade, para que essa pessoa, dentro de um grupo, consiga se sustentar e pagar aquela tecnologia que os hábitos ela provavelmente vai ter. Uma pessoa que chega aos 120 anos, eu acredito que ela tenha bons hábitos, mas ela vai precisar custear a tecnologia e o conhecimento. Para que tenham uma ideia, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Suplemento 2008, da distribuição de doenças crônicas, aponta que, ao nascer, do nascimento até os 13 anos, existe uma pessoa que tem 91% de chance de não ter nenhuma doença crônica. Só 9% de chance de ter uma doença, até os 13 anos. Então, nós temos um grupo jovem muito saudável, eu estou falando isso em relação, estabelecendo uma relação com o custo do plano de saúde. Em contrapartida, os maiores de 64 anos terão 79% de chance de ter uma ou mais doenças. Só 21% não terão nenhuma doença. Dentro daquela lógica de que, quanto mais idosos, mais velhos, e no Brasil, por sermos um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como alguns preferem, o conceito de idoso é partido de 60, nos países desenvolvidos é partido de 65. Eu não tenho mais chance, eu estou esperando que o país melhore para mim chegar mais tarde na velhice e ter que ser rápido isso. Então, o que acontece? Nós precisamos de algumas soluções para essas coisas, que também afetam a área da previdência. Não existe mais recurso previdenciário, nós temos várias várias entidades fechadas de previdência complementar com dificuldade por conta disso. Dentro dessa linha também, para a gente colocar um outro número, hoje no Brasil existem 20 milhões, 20,5 milhões de pessoas, homens e mulheres, acima dos 60 anos. 9 milhões de homens e, claro, 11,5 milhões de mulheres. O professor Lumet já colocou, estatisticamente no mundo, nascem 5% mais de homens do que mulheres. Mas, por essas questões todas, dizem que o homem tem o costume, principalmente o gaúcho, de dizer que quando ele está muito doente, ele diz que não sabe o que aconteceu, ele nunca precisou ir a médico. E aí o médico diz que é justamente por isso que está nessa situação. E, veja, a previsão é que em 2025 sejamos em 34 milhões. Isso vai aumentar a população de idosos em 67%. Se nós formos olhar esse número e se a gente abstrair, vamos, o doutor Lumet colocou também que existe o avanço da tecnologia e o avanço do conhecimento e isso é impossível de medir. a gente não sabe o que vai sair. Nós não sabíamos há 10 anos atrás que nós teríamos um PET scan hoje para fazer um controle do câncer. E isso, a partir de agora, isso só tem a proliferar. Mas, imaginem que a medicina estagnasse e só com o envelhecimento da população brasileira, nós temos hoje um custo na pesquisa de 2009, nós temos um custo de um plano de saúde mensal hoje na faixa de R$ 210,00, custo médio per capto mensal. Se nós olhássemos e fizéssemos uma progressão até R$ 2040,00 e não houvesse mais nenhum avanço da tecnologia e do conhecimento que tem que se pagar por isso, o nosso custo passaria para R$ 300,00, a valor presente a dinheiro de hoje. Isso significa dizer que nós teríamos um acréscimo no custo de 43%. Tenho certeza que ele será muito maior, justamente porque aquelas premissas, elas não acontecerão. Nós avançaremos na tecnologia e também no conhecimento. Tem um outro dado que eu acho relevante trazer para vocês, é um dado da minha operadora. Nós temos duas carteiras, uma com 25 mil vidas e outra com 15 mil vidas. a primeira carteira, a média aritmética ponderada de 47 anos. Quando a gente fala em média, a gente tem que tomar cuidado. Tem um ditado que diz que é média, mediano e medíocre. Então, nós temos que tomar cuidado porque a média pode nos enganar muito. E a outra carteira, a idade média ponderada de 29 anos. E nós medimos isso por faixa etária. Os planos de saúde costumam fazer isso. Alguns acompanham, inclusive, a metodologia da agência, que são 10 faixas etárias. No nosso caso, nós temos um estudo maior, mais antigo, e as nossas faixas etárias vão até 70 anos. A agência não passa de 60. Então, o que acontece? Entre a... De 0 a 18 anos, e comparando o custo do plano acima de 70 anos, nós temos uma variação de 2 mil por cento. Significa dizer que se um plano de saúde de uma pessoa até 18 anos custa 100, de uma pessoa acima de 70 anos, vai custar 2 mil e 100 reais. Qual é o problema maior ainda? É que essa pessoa provavelmente não esteja mais empregada, e nós sabemos hoje que grande parte dos planos de saúde são custeados pelo empregador, são patrocinados pelo empregador durante a vida ativa, salvas e honrosas exceções, as empresas ainda continuam mantendo isso na atividade após a aposentadoria. Mas o meu tempo já está se esgotando e a minha fala aqui também, eu só queria concluir dizendo para vocês que eu estou chamando a atenção para a longevidade, porque isso tem tudo a ver com a atuária, que é o tema, e que durante todo esse evento e provavelmente no painel seguinte, nós vamos tratar, e essa é uma preocupação das operadoras, me permitam aqui falar em nome de todos os segmentos, que nós precisamos, o que nós precisamos é fazer o gasto, e o pessoal da medicina baseada em evidência e o pessoal das câmeras técnicas falaram, nós precisamos fazer um gasto evitando desperdícios, evitando desvios, evitando más indicações, meios ilícitos de ganho de qualquer parte, porque realmente os recursos são poucos, nós temos uma tarefa muito árdua, o futuro não nos é promissor nesse sentido, e tudo nos leva a crer que a única saída que nós temos é trabalhar cada vez menos ou cada vez mais com menos recursos. Muito obrigado. Agradeço aos esclarecimentos e a palestra brilhante do doutor Paulo Ricardo, que nos faz pensar sobre o futuro e como temos que envelhecer, então temos que envelhecer bem. Enfim, para não atrasar mais os trabalhos, para a sua palavra para o doutor Pedro Pereira, por gentileza. As falas anteriores fizeram toda a base para que eu pudesse finalizar e pedir que todos nós nos abraçássemos e encontrasse soluções para a saúde suplementar. Foi falado aqui a respeito dos custos mais elevados para as pessoas de mais idade. E a INES, eu diria sabiamente, colocou uma norma em que eu não posso cobrar mais dos idosos porque eles não teriam condições de pagar. E sim, nós deveríamos ratear esse custo mais elevado com todas as idades. Mas é aquele princípio de que você atira no que vê e acerta no que não vê. Quando você tem um custo maior dos mais idosos e que você não pode cobrar dele, você deve ratear com os mais novos, você eleva o custo desses mais novos e você termina impedindo que todos tenham acesso. porque o preço fica inviável para todas as classes. É o princípio do mutualismo. Então, eu não posso, eu não tenho como ratear esse custo com os mais novos porque eu termino, então, viabilizando para que todos tenham esse custo. E uma coisa interessante que agora vou para a parte final de todo o debate para que nós pudéssemos pensar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu não posso querer mais do que eu adquiri. Eu não posso exigir mais do que eu adquiri. Um grande problema que tem acontecido hoje na judicialização, que nós chamamos de judicialização da saúde, são as decisões para prestar cobertura daquilo que eu não adquiri, utilizando o princípio da garantia da vida, do direito à vida. Eu poderia dar como exemplo aqui de alguém que vai em uma concessionária e compra um carro zero. Ele vai lá e compra um Uno Mille básico que não tem muita coisa, mas é o que ele pode pagar, é o que ele pode comprar. Ele tem o transporte público, que o princípio governamental diz que todos têm direito à vida e à saúde, é um direito de todos e obrigação do governo. Eu diria também no meu exemplo que o transporte público todos têm direito, mas eu quero algo melhor. Então eu vou e compro um Uno Mille com poucas coisas, poucos opcionais, mas é o que eu posso pagar e isso vai me atender. E eu faço então a encomenda porque a concessionária não tem Uno Mille imediatamente. Ele faz então a compra, faz o pagamento e o dia que ele vai receber o seu Uno Mille novo, quando vem entregar a ele, ele olha e diz não, mas eu não quero esse. eu quero uma Mercedes-Benz CLS, Uno Mille custa 30 mil reais, não, mas eu quero uma Mercedes. Mas não foi isso que o senhor comprou. O senhor comprou um Uno Mille, ele diz, não, mas espera aí, como é que fica o meu direito à vida? Eu vou correr risco porque no Uno Mille não tem airbag, não tem freio ABS, não tem nada. Espera aí, vocês têm que respeitar o meu direito. E ele então vai para o judiciário dizendo que pelo direito à vida ele tem que receber não o que ele comprou, mas aquilo que vai lhe proteger mais. Como é que fica esse princípio? Eu não posso querer mais do que eu adquiri. Primeiro que a concessionária, a montadora, enfim, ela coloca o preço que ela gastou. Ela colocou no seu preço, no seu cálculo atuarial, aquilo que compõe. Ele não pode entregar uma Mercedes e receber o valor de um Uno Mille. A INS tem insistido para que todas as pessoas que têm planos antigos, não regulamentados, que eu brinco sempre, que só cobre berruga e unha encravada, e a INS tem insistido para que essas pessoas migrem. As operadoras têm insistido para que essas pessoas migrem. E o que nós ouvimos por aí sempre é o seguinte, não, eu não vou migrar, porque se eu migrar, eu vou ter que pagar mais caro. E eles sempre dizem, eu vou continuar pagando pouco, porque eu vou para o judiciário, e o judiciário me dá o direito de ter essa cobertura pelo direito à vida, pela preservação da vida, e essa coisa toda. E alguém paga o preço. E o detalhe, a pergunta é, quem paga o preço? Eu não vejo nenhum problema em que a decisão seja de que, não, essa pessoa deve ser atendida. Mas o custo disso deve ser encaminhado a quem de direito? A operadora, nos seus cálculos atuariais, não colocou isso no seu custo. Um plano antigo está calculado pelas coberturas que ele adquiriu, que ele tem conhecimento. E nós falamos aqui também, na fala do professor Lumerts, que a questão da má-fé. Que a má-fé não deve ser coberta. E quando ele adquire, quando ele compra algo, e exige mais do que aquilo que ele adquiriu, ele está usando de má-fé. E eu acho que o judiciário deveria observar isso, deveria ver isso, e se tiver que dar uma decisão de que deve ser coberto, deve ser coberto. Mas que o custo seja encaminhado a quem de direito. Se nos custos da operadora não foi calculado esse custo, não foi previsível esse atendimento, que se encaminha ao custo, ao SUS, ou a quem de direito, se a saúde é um direito de todos e obrigação do Estado, a ele cabe esse custo que não estava embutido no cálculo atuarial. Com isso, cria-se um grande embate entre operadoras e o judiciário. E muitas vezes somos chamados de bandidos porque não queremos cobrir, porque nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Eu diria o seguinte, nesse processo todo, nós não temos a pretensão de sermos amados pelo judiciário, de forma nenhuma, mas gostaríamos apenas de sermos compreendidos. Porque, se assim for, se todos nós nos abraçarmos, se todos nós trilharmos o caminho da legalidade, o caminho do direito, eu acho que todos nós temos condições de prosseguir e de melhorar as condições de achar saídas alternativas para esses problemas futuros que nós temos. Questão da longevidade, da melhoria da tecnologia, e que normalmente essa tecnologia é mais cara. Nós temos visto, vocês todos já viram aí, de muitas vezes os médicos entrando na justiça, porque no período de 10 anos tiveram um aumento médio de 100%, enquanto os preços dos planos de saúde aumentaram 500%. Mas, evidente, o aumento da tecnologia aumenta substancialmente. Ninguém mais quer raio-x. Todos querem procedimentos muito mais caros, que são muito mais precisos no diagnóstico. Mas isso custa muito. E esse custo, ele é embutido no preço. Mas os médicos querem que a sua remuneração suba exatamente igual. Isso elevaria o preço do seguro para aumentos estratosféricos. E hoje nós não teríamos planos de saúde vigentes no Brasil. Então, que nós possamos pensar nisso. Que nós precisamos nos abraçar. Nós precisamos estar juntos nessa luta. Se as operadoras estiverem por um caminho e o judiciário por outro, daqui a pouco nós não teremos mais medicina suplementar. E algo que traz para a população, algo que melhora a sua condição de vida, não terá para ninguém. Que nós possamos ter isso em mente, de procurarmos alternativas. Que nós possamos ter a vida toda esse bem que traz melhorias para a população, traz conforto para as famílias e que nós possamos continuar tendo isso, eu diria, eternamente. Muito obrigado. Obrigado.